Pessoal, deixa eu ver se tá tudo ok. Estão me ouvindo agora? Estão me vendo? Agora sim. Gente, desculpem. Eu não sei o que aconteceu. Sinceramente. Cheguei a... Tirei os cabos aqui. Reiniciei o modem. Foram duas quedas. Achei agora que tá tudo ok. Deixa eu ver o meu chat. O meu chat parece que parou. Uhum. Bom. Deixa eu ver aqui. Ok, gente. Ok. Achei agora foi. Muito bem. Desculpa pessoal, mas internet vocês sabem, né? Quando ela quer parar, ela para. Bom. Então deu pra entender o split, né? O split é tranquilo. O split é bem tranquilo. É uma questão de... É um recurso, na verdade, que a empresa utiliza para dar mais liquidez aos seus papéis. Ok? Só que por outro lado, tem o implite. Tem o implite. Eu já vi muita gente falando assim. Ah, o mínimo que o papel pode valer é um centavo. Se enganou quem acha que o papel pode valer apenas um centavo. Ok? O papel pode valer menos que um centavo. Como, Osney? Implitando. Por exemplo, o papel custa 50 reais. Ok? O papel custa 50 reais. Aí começa a cair, 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 cai, 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 cai. Vai para 2 reais. Ô, louco, Osney. Tanta queda assim. Né? Estou só exemplificando. O que a empresa pode fazer? Um implite. Fazer um agrupamento de ações. Por exemplo, quem tinha 100 ações, passa a ter 10. Porém, cada uma valendo 20. Ela custava 50. Esquece o passado. Hoje ela custa 2. Pega mal para a empresa, né? Uma ação custando 2 reais, esses dias valia 50 reais a ação da empresa. Agora está custando 2. Então, a empresa pode fazer um implite. Ela faz um agrupamento. Essas 100 ações que você tinha a 2 reais, se agruparão e se formarão apenas 10 ações. Porém, cada uma valendo 20. O seu patrimônio continua igual. Você tinha 100 ações valendo 2 reais, que dá um total de 200. Agora você tem 10 valendo 20. Qual é o seu financeiro? 200 reais. 100 valendo 2, é a mesma coisa que você ter 10 valendo 20. Então, implitou. Você tinha 100 ações. Você tinha 100 ações. Agora você passa a ter 10 ações, cada uma valendo 20. E as quedas continuam, as quedas continuam, as quedas continuam, cai, 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 cai. A ação volta a custar 2 reais. Você tem 10 ações. A empresa resolve fazer um novo agrupamento. Vamos agrupar. 10 em 1. Quem tinha 100, passa a ter 10. Quem tinha 10, que é o seu caso, passa a ter 1. Valendo 20 reais. O seu patrimônio continua o mesmo. Você tinha 10 ações valendo 2 reais. Vamos dizer, mas não valia 20? Sim, valia 20. Caiu, 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 voltou para os dois. Você tinha 10 ações valendo 2 reais. Quantos reais você tinha? 20. 10 vezes 2, 20. Agora você vai passar a ter uma ação custando 20 reais. Quem tinha 100, vai passar a ter 10. Quem tinha 1.000, vai passar a ter 100. Quem tinha 10.000, vai passar a ter 1.000. Porque vai multiplicar por 10 vezes o valor do papel. Agora, meu amigo, você tem uma ação valendo 20 reais. Se cair, 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 cair de novo e voltar para 2 reais e a empresa fazer um novo agrupamento, você vai ter um décimo de uma ação. Ok? Então, muitas vezes, as pessoas nos procuram. Não vou dizer que é muitas vezes, mas já aconteceu várias vezes. Durante os nossos anos de caminhada, já aconteceu da pessoa falar assim, Osney, o meu avô morreu e a gente começou a mexer nas coisas dele aqui, ele tem uma quantidade X de ações da empresa Y. O que eu faço com isso? Vai procurar o banco que estava custodiando essas ações. Vai ver quem tinha custódia desses papéis. Não, eu estava vendo aqui, tem 10.000 ações. Calma, não comemora ainda não. Porque se tem 10.000 ações, mas vai ver se houve implíte ou não. Pode ser que houveram vários agrupamentos e se eu vou, não tem mais 10.000 ações. Talvez ele tenha 100. Talvez ele tenha uma. Por quê? Foi agrupando, 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 agrupando. E as 10.000 ações deles acabou virando uma ação. Ok? Então esse é o implite. Tem o split, que é a multiplicação da quantidade de ações. O split multiplica a quantidade e divide o valor. Multiplica a quantidade e divide o valor. O implite é o contrário. O implite é o contrário. Multiplica o valor e divide a quantidade. As empresas podem fazer isso. Detalhe. Split não é sinônimo de alta. Ah, vai splitar, vai subir. Pessoal. A Petrobras splitou a 90 reais. A Petrobras splitou perto dos 90 reais. Por aqui. Ok? Splitou outras vezes aqui, sim. Tivemos vários splits na Petrobras. Mas não é sinônimo que vai subir, não. Tá? Muito bem. Perguntaram também? Pessoal, qualquer pergunta sobre split e implite, mandem no meu e-mail. Ok? Qualquer pergunta sobre split, implite, podem mandar no meu e-mail. Tá joia? Vamos lá, então. Uma outra pergunta que surgiu aí. Fundamentos e gráficos. Como conciliar? Pessoal, eu não conheço análise fundamentalista. Eu não conheço. Não vejo problema em conciliar as duas escolas. Eu não acho que elas são sempre água e óleo. Ou cão e gato. Ou uma ou inverso da outra. Eu não acho. Eu acho, sim, que os gráficos podem estar mandando comprar. E os fundamentos também podem acontecer. Claro que pode acontecer uma divergência. Um mandando comprar, outro mandando vender. Mas por muitas e muitas vezes, as duas escolas podem estar falando a mesma língua. Mandando comprar pelos fundamentos e também pelos gráficos mandando comprar. Ou o contrário. Pelos fundamentos mandando vender, pelos gráficos também mandando vender. Eu só quero que vocês saibam de uma coisa muito importante. Notícia não é fundamento. Notícia não é fundamento. Fundamentos são números. 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 Como é que vocês podem estudar a saúde financeira da Equipe Trader? Como é que vocês podem saber se a Equipe Trader é uma empresa rentável ou não? Então, pelos números, faturamento, despesas, receita, é isso que vocês precisam saber para então chegar à conclusão de como anda a Equipe Trader. Se é um negócio rentável ou não. Ok? Então, para mim, notícia não combina nem com fundamentos, muito menos gráficos. e o que o pessoal faz por aí é análise de notícia. Eu vejo um monte de gente falar que gosta de análise fundamentalista e fica falando de notícia. Fica falando de notícia. Ah, Europa não sei o que lá. Europa não sei o que lá. Nem entende de números. Nem entende de números. Não faz nem ideia e acha que está fazendo análise fundamentalista. Eu não sou conhecedor de análise fundamentalista. Mas tinha um amigo meu há muito tempo que eu não vejo que só operava pelos fundamentos. Ele fazia sabe o que? Cálculos. Cálculos. Ele pegava vários números da empresa fazia diversos cálculos e chegava um valor. Por exemplo R$ 15,00. Se a ação estivesse custando R$ 10,00 ele ia comprar. Porque pelos cálculos dele através da análise dos fundamentos da empresa a ação deve valer R$ 15,00. Como está custando R$ 10,00 ele vê uma possibilidade de aumento. Se a ação estivesse custando R$ 20,00 ele ia partir para outro. Porque para ele o preço justo daquele papel era R$ 15,00. Se o papel estivesse custando R$ 20,00 não era papel para ele comprar. Porque o papel deveria valer R$ 15,00. Então tomem cuidado que tem muita gente fazendo análise de notícias e não dos fundamentos da empresa. Ótimo. Como traçar suporte e resistência? Pessoal, isso aqui a gente vai morrer. Está ok? Nós vamos morrer nossos filhos vão morrer nossos netos vão morrer e ninguém vai falar o que é o certo e o que é o errado. Ninguém vai chegar a uma verdade. Porque não existe. Diversas pessoas traçam as retas respeitando as máximas e as mínimas. outros preferem traçar as retas respeitando os corpos dos candles tanto resistência como suporte. O que está certo ou errado? Isso aqui é como eu disse para vocês a gente vai embora desse planeta e ainda ninguém vai chegar a uma conclusão. Não tem uma conclusão. Não tem o certo ou errado. Análise técnica não é uma ciência exata. eu considero que a análise técnica é uma arte. E não é isso que vai fazer você ficar mais rico ou menos rico mais pobre ou menos pobre. Você não vai deixar de ganhar dinheiro ou passar a ganhar um monte de dinheiro no mercado porque você traça a partir das máximas e mínimas ou porque você traça a partir dos corpos dos candles. Não é esse o X da questão. Não se preocupem com isso. Inclusive, Gustavo, se você puder passar para a gente aqui o link da news de hoje aqui no chat eu falei exatamente sobre isso. Por favor, Gustavo, se tiver como você passar o link da news para a gente para o pessoal ler depois. Pessoal, não é isso que vai fazer com que vocês ganhem mais ou menos dinheiro. traçar a linha de resistência na máxima no corpo do candle. Não é isso. O que vai fazer você ficar mais rico ou menos rico? O que vai fazer você ter sucesso ou não? Não é isso. É uma coisa que se chama gerenciamento de risco. Aqui está o grande segredo. Osney, você não usa Fibo? Eu perguntei para você do Fibonacci e você falou que não usa. Ah, então você não vai ganhar dinheiro? Tem gente que ganha dinheiro com Fibo. Tem gente que não ganha dinheiro com Fibo. Que ganha dinheiro com outras ferramentas que é o meu caso. Eu não uso IFR. Não gosto. Tem gente que usa IFR e ganha muito dinheiro. Tem gente que não consegue operar day trade. Tem gente que só faz day trade. Existem médicos que cuidam do coração e ganham dinheiro. Existem médicos que cuidam do ouvido e ganham dinheiro. Existem médicos que cuidam da unha encravada e ganham dinheiro. Então você tem que achar as ferramentas que você gosta que você acredita nelas porque você deve acreditar também. Ok? Não adianta nada você usar uma ferramenta que você não acredita. Você precisa acreditar. O primeiro passo. E depois adaptá-la montar o seu trade system a sua forma de operar. Ok? Então não faz parte do nosso método a utilização do Fibonacci por exemplo. Já estou até respondendo aí quem perguntou do Fibo. Agora pessoal se vocês ficarem se prendendo a traçar a resistência na máxima ou no corpo do Kendall vocês estão fritos. Vocês estão fritos. Por exemplo Petrobras. para mim é indiferente se a resistência é aqui se a resistência é aqui se a resistência é aqui ou se a resistência é aqui. O que eu peguei? Peguei a máxima desse Kendall peguei o corpo desse Kendall peguei a máxima desse Kendall peguei o corpo desse Kendall. Para mim é diferente por quê? Porque eu já descobri depois de tomar muito pau que aqui é uma zona de resistência. Mas aonde que é essa zona de resistência? Por aqui. Inclusive aqui também. Eu sei que aqui é uma zona de resistência. Nessa região o papel deve sentir dificuldade para romper. Mas eu sei aqui 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 até parece pauta. Se a gente fizer uns desenhos assim vai até parecer música. Olha os negros. Vai até parecer música aqui. Se a gente desenhar partitura. Mas é por aí mesmo. É por aqui que ela vai sentir resistência. Eu não sei dizer para vocês se é 19,80 se é 20, se é 20,10 se é 20,20 se é 20,50 é nessa região. Mas para mim não vai mudar nada. Porque eu sei que ela está próximo a uma resistência. E próximo a uma resistência em região de resistência eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Ela pode aqui plantar bananeira. ela pode fazer gracinha ela pode fazer o que ela quiser que eu não vou comprar. Porque eu sei que ela está próxima a uma região de resistência. E sei também que ela acaba de fazer um movimento de alta. E após movimento de alta igual ela acabou de fazer eu nunca vou ter um fundo. Sabe o que é fundo? Isso aqui é fundo. Isso é fundo. Isso é fundo. Isso foi fundo. A parte do braço nunca vai poder fazer um fundo aqui agora. Porque ela acaba de subir. Ela pode continuar a subir. Ela pode andar de lado. Ou ela pode cair. Mas fundo onde ela está aí hoje nunca é impossível. Porque o fundo acontece após um movimento de baixo. então para o método que eu utilizo e da forma como eu opero eu sou um comprador de prováveis fundos. Eu não vou dizer para vocês que eu só compro fundo. Quem dera se eu só comprasse fundo. Seria ótimo. Imagina. Só compra aqui. Eu só compro aqui. Minhas compras são todas aqui. Sempre nos fundos. Não. Mas eu sou um comprador de possíveis e prováveis fundos. Aqui é possível e é provável um fundo? Nunca. Sem chance. Porque acaba de fazer um movimento de alta. Então, para mim não importa muito se a resistência como eu disse para vocês é aqui ou é aqui ou é aqui ou é aqui para mim não importa muito. Porque aqui eu não vou comprar petrobras. Porque o que eu gosto de comprar é fundo e ela não tem condições de fazer um fundo aí. Ok? Mas para quem utiliza outros métodos e depende muito dessas linhas de suporte e resistência cuidado. Cuidado que essas linhas são traidoras. O cara vai lá e fala assim eu vou comprar Petrobras aqui porque aqui tem uma linha de suporte. Vou comprar Petrobras aí. Estou comprando ouvir da boca do próprio Osney que às vezes é corpo às vezes é mínima. Enfim ele falou para mim que eu devo procurar pontos que irão tocar na linha. Ou seja aqui em cima por exemplo onde é que está a minha resistência? Está aqui. Aqui embaixo onde eu tracei. Aqui nem relou. Aqui nem relou. Aqui também o fechamento do Kendo aqui não relou. A mínima até passou um pouco. Aqui embaixo olha lá. É por ali então. Bom o Osney me disse então que não sabe exatamente se é na mínima ou se é no corpo do Kendo eu tracei. Vou comprar ali porque eu tenho um suporte. Beleza comprou. Aí pessoal no mesmo dia que ele compra o papel continua caindo continua caindo continua caindo continua caindo continua caindo e fecha aqui embaixo. Aí ele fala assim rapaz do céu eu achava que era um suporte aqui e minha linha de suporte foi rompida bom mas como o Osney falou que tem hora que ele traça na máxima tem hora que ele traça na mínima tem hora que ele traça no corpo do Kendo eu estou achando que ainda está na região do suporte porque olha aqui olha aqui aqui também é uma região de suporte quer saber de uma coisa acho que eu tracei errado essa linha aqui o papel ainda está em região de suporte vou aguardar mais um pouquinho muito bem aí o papel no outro dia sobe opa acho que acertei aqui minha linha de suporte acho que acertei minha linha de suporte o papel até subiu beleza aí no outro dia subiu ótimo vamos lá vamos ver o que vai dar no outro dia no outro dia no outro dia no outro dia rompe a linha de suporte que ele tinha traçado puxa vida Petrobras fechando abaixo da minha linha de suporte peraí deixa eu ver aí ele vai lá apaga a linha dele de suporte apaga eu acho que o suporte na verdade está aqui se for ver bem porque lá no passado a gente não está vendo aqui mas lá no passado para a esquerda do gráfico lá no passado eu tinha essa região de suporte eu acho que minha região de suporte é aqui bom muito bem dessa vez até deu certo o papel subiu mas por que que para os iniciantes eu não gosto de ensinar a tal da linha da resistência e suporte para que vocês possam utilizar essas linhas porque elas são móveis você coloca aqui aí se cair mais um pouco você coloca aqui aí se cair mais um pouco você coloca aqui daqui a pouco o papel está custando 10 reais e você está falando não agora o suporte é aqui agora o suporte então pessoal ferramentas móveis que você define você vai lá e rabisca você vai lá e põe eu não gosto que vocês utilizem porque vocês ainda são frágeis e ainda vocês querem é ver na verdade vocês só enxergam aquilo que vocês querem ver então é um grande perigo um grande perigo as médias móveis aqui não tem jeito não sou eu eu não consigo arrastar ela pegar ela aqui e arrastar ela não tem jeito é um cálculo matemático e hoje ela está aqui a 18 uma está 18,80 que é essa aqui e a outra está 19,4 não tem jeito de eu subir ela e descer ela não tem não tem jeito só se eu mudar a configuração delas mas utilizando essa configuração não tem como eu arrastar ela eu apagar eu botar um pouquinho mais para cima botar um pouquinho mais para baixo não o Fibonacci mesma coisa a ferramenta Fibonacci para mim é espetacular mas para estudar o passado para estudar o passado para mim não existe melhor ferramenta para mim eu não estou falando que não presta eu estou falando para mim para mim não serve por que? mesma coisa eu boto o tal do Fibonacci lá no gráfico nem sei onde que coloca aqui nem sei onde que uso o tal do Fibonacci só para vocês terem uma ideia deixa eu ver se eu acho aqui acho que é com o botão direito mas tudo aqui está fora de ordem alfabética mas enfim ferramentas acho que é aqui ferramentas Fibonacci eu coloco aqui e eu posso mudar eu posso arrastar botar mais para cima botar mais para baixo ah não acho que é aqui o Fibonacci não é ali não acho que é aqui apaga aquele lá e vamos colocar aqui ah não não acho que é aqui não eu vi um cara falando num fórum que é aqui ah não mas eu acho que não eu acho que é aqui eu vi um cara falando no fórum que eu tenho que fazer isso aqui então você vai colocando em vários lugares e de repente você coloca a ferramenta aqui ela manda você comprar aqui você compra aqui continua caindo aí você vai lá e apaga essas linhas tira a ferramenta coloca ah não vou colocar aqui aqui ainda está bom porque aqui ainda tem essa linha que pode salvar pode salvar o meu trade eu comprei aqui continua caindo mas ainda tem essa linha aqui e como nós queremos nós só vemos aquilo que nós queremos enxergar a coisa fica meio complicado tá muito bem pessoal resumindo as linhas de suporte e resistência deixa eu pegar aqui vale 5 que vai ser um bom exemplo onde é que está a linha de resistência da vale pra mim tá aqui deixa eu fazer retinho mais fininho pra que vocês possam visualizar melhor pra mim a linha de resistência da vale tá aqui aqui quase chegou lá aqui faltou bastante aqui chegou exatamente lá aqui faltou um pouquinho pra mim a linha de resistência tá aqui onde está a linha de suporte da vale pra mim tá aqui aqui chegou até passar um pouco pra baixo aqui quase chegou lá aqui quase chegou lá aqui chegou pra mim essa linha de resistência tá aqui em cima lá perto dos 43 e a linha de suporte tá aqui embaixo tá então vejam que a linha de suporte ela não é nem na máxima nem no corpo do Kendo né tem hora que é exatamente no corpo do Kendo aqui faltou pra chegar na mínima aqui passou pra baixo é por aqui a gente sabe que por aqui a vale sente suporte a gente sabe que por aqui ela sente resistência tá então é um pouco complicado gente não é fácil não tá vou ser bem sincero pra vocês utilizar essas ferramentas acaba sendo um pouco complicado exige uma certa experiência e um certo uma certa um certo costume de utilizar enfim intimidade com o papel com a ferramenta que você vai ganhar ao longo do tempo utilizando a ferramenta que você queira utilizar ok eu não utilizo muito acabo utilizando um pouquinho mais pra mostrar uma lateralização por exemplo a vale sempre eu tô colocando ó a pessoa a vale tá lateralizando a gente vê que ela chega aqui perto cai a gente vê que ela chega aqui embaixo e sobe né eu mostro eu utilizo eu rabisco né acho que eu sou a pessoa que mais rabisco aqui no auditório mas assim vocês vão ver que eu não utilizo muito pra comprar pra vender né ó por causa dessa linha aqui tô comprando por causa dessa linha aqui tô vendendo é só pra mostrar uma lateralização uma região de suporte mas a gente acaba não utilizando muito tá ok como referência pra compra a gente utiliza mais as médias móveis e os próprios candles tá muito bem onda 3 esse aqui é um assunto que pode tomar um pouquinho de tempo na verdade tem mais dois assuntos que eu anotei aqui que eu quero falar mas que podem tomar um pouquinho mais de tempo mas eu vou falar fazer o que pessoal onda 3 é o seguinte tendência de baixo tendência de baixo é assim o que que é isso topos e fundos descendentes o que acontece cai e sobe um pouquinho cai mais que a última vez e sobe menos que a última vez cai mais que a última vez sobe menos que a última vez cai mais que a última vez sobe menos que a última vez cai mais que a última vez sobe menos que a última vez não cai mais que a última vez sobe mais que a última vez porque é chamado de onda 3 onda 1 onda 2 onda 3 aqui está o padrão que reverteu a tendência aqui está a quebra dos padrões que vinha ocorrendo o que acontecia cai mais que a última vez sobe menos cai mais que a última vez sobe menos cai mais que a última vez aqui não caiu mais que a última vez e quando subiu que é exatamente na onda 3 subiu mais que a última vez a compra aqui é a melhor compra que existe a compra aqui onde eu fiz essa bola vermelha aqui ok preenchida aqui é a melhor compra que existe é a melhor porque o movimento costuma ser rápido e forte e a onda 3 costuma ter o tamanho da onda 1 ou 1,6 vezes mais ou seja isso e mais metade vamos dizer vamos dizer mais ou menos assim 1,6 vezes maior que a onda 1 então aqui está o melhor trade porque ele costuma ser o mais rápido e muitas vezes ter 1,6 vezes o tamanho deste movimento só que é o trade mais difícil por que é mais difícil sabe o que é mais difícil porque eu pergunto uma coisa para vocês vamos lá qual é o sinal que eu tenho que este movimento não vai romper o fundo anterior qual é o sinal que eu tenho até aqui onde pode haver o início da onda 3 é mais um movimento igual a esse ó é só continuar caindo que vai fazer um fundo abaixo do fundo anterior é só continuar caindo então até aqui é tendência de baixa a onda 3 é exatamente o movimento que vai quebrar o padrão só que até aqui estava acontecendo como vinha acontecendo antes não sabemos porque houve então aqui uma troca de força e o movimento de alto ocorreu justamente porque a força compradora superou a força vendedora mas não vinha fazendo isso porque os movimentos de baixa superavam sempre o fundo anterior tá é nós temos um método bem bacana mas claro não vai dar pra eu falar aqui porque são quatro dvds que abordam este assunto ok então assim seriam pelo menos umas oito dez horas de aula pra eu poder explicar pra vocês como comprar aqui ou como tentar comprar aqui né como então não prever movimento mas enxergar alguns sinais que o mercado pode nos dar de uma reversão de tendência pra pegar essa onda que é bacana não é fácil não é fácil pra aqueles menos experientes o que eu aconselho é o que? aguardar que aconteça o pivô de alta e na próxima formação de fundo na próxima possibilidade de formação de fundo você tenta fazer a compra depois de ter ocorrido o pivô de alta depois de ter feito a reversão que parece uma letra N de navio aqui ó letra N de navio depois de ter acontecido o pivô de alta depois de ter acontecido a onda 3 na próxima queda na próxima correção quando sinalizar fundo que costuma ser perto das médias móveis aí a gente tenta comprar tá nós temos um setup nós temos uma forma de operar que nos dá a possibilidade de comprar aqui ok mas não é fácil é difícil tá eu nem sempre consigo comprar aqui por exemplo o Ibovespa o Ibovespa estava com a possibilidade de reverter tendência por que eu tô falando de estava porque o pregão de sexta foi complicado olha aqui ó onda 1 onda 2 onda 3 né mas pra que ocorra essa onda 3 precisa haver o rompimento do topo anterior e na sexta-feira poxa vida né bem lá na região de resistência esse candlezão feio o pessoal tá falando que o mercado por aí a fora hoje caiu né o nosso aqui fechado se amanhã for fazer esse ajuste provavelmente teremos mais quedas né então já tá ficando desconfigurada a nossa reversão de tendência a nossa onda 3 e pra ser onda 3 precisa obrigatoriamente romper o topo anterior aqui nós falamos de uma possibilidade de compra simplesmente eu não fui simplesmente eu não fui falei ó gente o mercado tá complicado o OGX caindo 30% né o mercado caindo os papéis caindo eu não vou eu não vou podemos até tentar fazer uma compra aqui mas eu não vou nós vimos isso em sala de aula comentamos mas eu preferi não ir posso até falar que foi por medo não tem problema nenhum posso até falar que foi por medo sim foi por medo preferi não arriscar tá ok mas nós visualizamos essa possibilidade de um novo movimento de alta aqui uma formação da onda 3 da onda que reverte tendência pelo pregão de sexta-feira e se amanhã o nosso mercado refletiu o que aconteceu lá fora hoje eu não vi o que aconteceu lá fora não vi nada não sei se caiu não sei se subiu mas o pessoal comentou que hoje lá fora caiu então se amanhã for refletir o que aconteceu hoje lá fora a gente vai ter mais uma queda aqui pronto já desconfigurou o nosso N de navio a nossa terceira onda ali a onda de reversão tá então é difícil mas é a melhor onda que existe nós temos uma forma de pegar essa terceira onda nós temos método pra isso mas vai ficar por conta dos nossos DVDs ok bom pessoal perguntaram também sobre gaps né mas infelizmente eu não vou falar aqui porque já são 10 e 8 tá bom mas saibam de uma coisa os grandes gaps assim como esse que aconteceu na OGX assim como esse que aconteceu com o Banco Cruzeiro do Sul os grandes gaps costumam ser a favor da tendência podem pegar o histórico podem pegar os grandes gaps do nosso mercado nos últimos anos vocês vão ver que os grandes gaps eu tô falando gap de 20% eu tô falando gap de 30% não tô falando gap de 2% de 3% tô falando de grande gap a grande maioria eu não tô lembrado aqui de um gap contra a tendência eu não tô lembrado de um e olha que eu opero desde 2007 eu não tô lembrado agora de um gap grande contra a tendência não estou lembrado de um ok todos que venham que vem em minha cabeça aqui que vem em minha mente todos foram a favor da tendência a tendência era de baixa gap de baixo Sadia OGX Cruzeiro do Sul os que foram pra cima Petrobras na descoberta do pré-sal TAN quando foi informada a questão da LAN lá né a junção lá com a empresa de fora do Chile lá enfim foi pra cima também já estávamos tendência de alta os que eu lembro foram todos a favor da tendência então é mais um motivo pra operarmos a favor da tendência e não ficarmos operando contra a tendência contra a tendência é complicado até nisso tá bom então tomem cuidado tomem cuidado de operar contra a tendência bom beleza vamos a algumas análises né pessoal conforme havia prometido nosso primeiro tempo acabando a mundial pessoal é falaram da mundial é só que a mundial a mundial não teve gap assim né é é mas tá beleza vou aceitar a mundial a tendência era de alta só que né é mico dos bravos né tô falando de papel não tô falando de mico eu não opero isso aqui né então OGX tendência de baixa aconteceu o gap é CZRS4 que é o banco cruzeiro do sul já tinha uma tendência de baixa preço abaixo das médias móveis tinha caído um monte dois dias antes aí anuncia e abre com gap de baixa a TAM que eu comentei com vocês quando houve o anúncio até nem foi gap também tá foi uma alta mesmo mas a tendência já era de alta olha lá quando houve anúncio lá quando que foi isso meu Deus do céu agosto de 2010 lá em 2010 quando anunciou que num dia subiu um monte também a tendência já era de alta né então operem a favor da tendência que vocês não vão se arrepender muito bem pessoal então vamos pro nosso segundo tempo já com 10 minutinhos de atraso ok vamos lá eu pensei que ia dar menos pessoas hoje pessoal mas caramba 300 mais de 300 pessoas muito bom muito bom que bom que nós fizemos né que bom que legal é mais uma vez quero falar da nossa empresa o nosso site equipetrader.com.br né então pessoal faça um cadastro no nosso site aqui em cima tem um menu cadastre-se é que eu tiro bastante o zoom pra caber na tela pra que vocês possam enxergar então ele acaba não aparecendo aí pra vocês mas entrando no nosso site aqui ó tem um menuzinho cadastre-se fica aqui ó do lado do loja se não me engano fica cadastre-se aqui ó faça o cadastro no nosso site por quê? esse final de semana mesmo nós temos o módulo 1 do curso formação de traders você pode participar gratuitamente basta ter o cadastro na outra semana no próximo sábado dia 21 nós teremos o módulo 2 você também poderá fazer de forma gratuita então pra que você possa participar do módulo 1 esse final de semana gratuito você precisa ter o cadastro pra participar do módulo 2 você vai precisar ser cliente da nossa corretora parceira sem pagar nada sem custar nada inclusive vai ganhar 30 dias de corretagem gratuito fazendo a primeira operação vai ganhar um DVD nosso né então pra assistir o primeiro módulo que é esse sábado é só fazer o cadastro no nosso site é online o curso tá das 9 às 16 horas das 9 às 16 horas online gratuito pra todos os cadastrados basta se cadastrar e depois no outro sábado no dia 21 se você gostar do primeiro módulo agora você abre conta na corretora ganha 30 dias de corretagem após a primeira operação ganha um DVD vai ser atendido por nossa equipe vai ter o melhor atendimento as melhores ferramentas né e daí participa do curso também do módulo 2 e depois se não gostar da corretora fecha a conta não vai pagar nada também encerra a conta eu tenho certeza que você não vai querer encerrar mas caso não quiser vai participar de um curso bacana vai ganhar um DVD vai operar 30 dias de graça depois você volta pra sua corretora ou abre conta em outra tá bom então só há vantagens em abrir conta em nossa corretora parceira só que vocês vão ter que vir aqui em abra sua conta abra sua conta vão ter que clicar aqui em abra sua conta e seguir todas as recomendações não podendo esquecer de indicar equipe trader pessoal pra ganhar tudo isso que eu falei pra vocês tem que colocar lá conheci a corretora através da equipe trader durante o cadastro vai perguntar como conheceu a corretora equipe trader não esqueçam disso porque depois é complicado ah Osney quero meu DVD ah esqueci de colocar não tem DVD não tem DVD Osney queria participar do curso esqueci de colocar equipe trader não tem curso então não pode inclusive se for indicar pra amigo pro pai pra mãe pro irmão lembre-se de colocar que conhecer a corretora através da equipe trader pra ter algumas vantagens é necessário indicar a equipe trader tá bom nossos DVDs também então temos vários DVDs um pacote que eu recomendo pra vocês é esse aqui ok vou até pedir pro Hamilton passar o link pra vocês introdução e imersão comprovando volume 1 e 2 e como ganhar com o mercado em queda é um kit bem interessante de DVDs que tem todo o nosso método ali que até comentei com vocês hoje que não daria pra eu falar porque são várias horas então tem aqui parcelamos esse valor nos cartões Master, Visa 3 vezes né então vejam aqui toda a emenda dos 3 DVDs bastante conteúdo a um preço bem legal tá certo é deixa eu ver aqui deixa eu passar o link pra vocês só logar aqui no chat ok pronto esse é o link ah o Hamilton passou também não o Hamilton passou da corretora de valores tá aqui ó pessoal o link desse pacote de DVDs que eu comentei com vocês tá muito bem pessoal então vamos lá vamos às análises que o Hamilton precisa falar com vocês também hoje muito bem pessoal independente se lá fora caiu ou não amanhã a gente não sabe o que vai acontecer né então assim o que vai valer realmente é a hora que abrir o mercado né e a gente não tem bola de cristal pra saber como que o nosso mercado vai abrir vamos fazer o estudo aqui não dando bola pro mercado lá fora tá acho que nem vale a pena porque se tiver colado se tiver colado se nosso mercado tiver colado e se lá fora caiu amanhã ajusta de repente lá fora caiu 2% e se aqui tiver colado se tiver colado ajusta vai cair agora se não estiver colado a gente não sabe vai tá colado ou não sei lá e outra e se amanhã lá fora abre subindo 2% então assim não temos como adiantar nada ah mas lá fora caiu 2% lá fora caiu 2% mas se amanhã a Europa abre subindo 2% e aí e nosso mercado tá colado ou tá descolado ah tá colado mas amanhã ele pode descolar ou se ele tá descolado amanhã ele pode colar então a gente não ganha nada fazendo esse tipo de de análise não tem como adiantarmos nada infelizmente tá infelizmente muito bem então o Ibovespa pessoal tocando a região de resistência lá né 57.200 pontos pra mim ali é a grande prova pro Ibovespa porque acima de 57.200 pontos ele faz um pivô de alta né então nós já sabíamos dessa possibilidade de alta nós já tínhamos isso em mente porque quando o mercado rompeu as médias móveis aqui era um sinal de que poderíamos ter uma reversão mas pra haver essa reversão precisávamos de topos e fundos ascendentes e o mercado terá topos e fundos ascendentes caso faça o rompimento dos 57.200 pontos então pra mim aqui é a grande dificuldade do mercado aqui pra mim é a prova pro mercado sair dessa tendência de baixa no curto prazo que a gente tá olhando aqui gráfico diário tá ah sexta-feira caiu mas nem tudo está perdido né de repente sobe vai lá e faz uma onda 3 meio tortinha ali mas faz não tem nenhum problema agora se começar a cair amanhã depois também aí já estragou tudo aí é outros 500 mas de qualquer forma mesmo se nós tivermos um movimento de baixo nos próximos dias acima dos 57.000 pontos a coisa fica mais interessante tá não estou comprando papéis colados ao Ibovespa minha última compra foi em CCRO3 inclusive foi uma compra no dia 26 de junho uma compra que eu fiz junto com vocês aqui né falei pra vocês aqui pessoal estou comprando amanhã CCRO3 dia 26 de junho podem observar que dia 26 de junho foi uma terça-feira então na segunda-feira à noite dia 25 de junho eu comuniquei a todos vocês que no dia 26 estaria comprando CCRO3 caso o papel chegasse a 15,94 no dia 26 se o papel chegasse a 15,94 o papel chegou a 15,94 comprei nosso stop ficou aqui embaixo não me engano é 15,65 15,64 nosso objetivo era topo anterior 16,88 na quinta-feira o papel chegou nos 16,89 né chegando no nosso objetivo que era 16,88 o papel chegou aqui a 16,89 última operação de compra bem sucedida foi a minha última operação de compra porém num papel descolado com Ibovespa Osney o que é papel descolado onde você tirou essa vamos lá mais uma vez explicar pra vocês o que eu enxergo como descolado e colado Ibovespa de março até hoje março até hoje julho o que que Ibovespa fez subiu subiu aqui subiu aqui mas caiu a curva é descendente de março até hoje Petrobras de março até hoje subiu também subiu subiu aqui subiu aqui mas olha aqui de março até hoje caiu então papel colado papel colado que Ibovespa ok CCRO3 o que que fez de março até hoje CCRO3 de março até hoje subiu tem nada a ver com Ibovespa então papel que eu compro sem dó claro desde que o método me indique e compra mas eu não fico preocupado que o Ibovespa tá em tendência de baixa por quê? porque Ibovespa não influencia nesse papel vocês tão vendo aí Cielo o que que Cielo fez de março até agora? caiu? março tá aqui não subiu ou seja mais um papel que o Ibovespa não influencia eu tenho coragem de comprar desde que o método me mande comprar na hora que eu tiver a compra Ambev o que que Ambev fez de março pra cá? caiu? até caiu até caiu aqui ó mas a gente tá pegando de março pra cá curva ascendente não tem nada a ver com o Ibovespa é outro papel que inclusive eu tenho na minha carteira que eu comprei aqui que eu comprei aqui nosso stop já tá aqui já fizemos realização parcial de lucro aqui estamos torcendo pra que o papel consiga dar continuidade na alta então agora papéis que estão colados ao Ibovespa esses eu não tenho coragem de comprar ainda só vou começar a pensar em comprar quando o Ibovespa romper a casa dos 57.200 pontos MRV3 nossos MRV3 fez pivô de alta é fez pivô de alta mas olha lá de março pra cá o que fez? OGX OGXP3 o que fez OGX de março pra cá e agora com mais intensidade queda é outro papel que eu não tenho coragem de comprar então tá fraca a listinha de papéis pra compra tá muito fraca eu tenho alguns papéis encarteirados como AMBEV e AES TET mas são papéis descolados ó AES TET que eu tenho comprado aqui ó final de fevereiro início de março eu tenho comprado esse papel aqui totalmente descolado a Ibovespa totalmente descolado é o papel que eu tô encarteirado com ele desde aqui e vou continuar comprado enquanto tiver em tendência de alta então pessoal a listinha dos papéis de compra tá complicado tá difícil não tá fácil porque a grande maioria dos papéis estão em tendência de baixa e isso é lógico se o Ibovespa tá em tendência de baixa significa que a maioria dos papéis estão em tendência de baixa porque o Ibovespa é um reflexo do mercado o Ibovespa ele corresponde a 80% dos negócios que ocorrem ele representa 80% dos negócios que ocorrem na Bovespa então se ele tá em tendência de baixa significa que a grande maioria dos papéis estão em tendência de baixa o outro são exceções que eu já mostrei pra vocês estão em tendência de alta e são os únicos que eu tenho coragem de comprar desde que o método nos mostre a hora de comprar o momento de comprar então está complicado pra quem só pensa em comprar pra quem só quer comprar o único motivo hoje de uma compra seria aquele motivo caiu bastante Osney nossa você viu os em Minas como caiu eu vou comprar porque caiu demais tomem cuidado tomem cuidado tomem cuidado porque aquele que caiu demais está em tendência de baixa nossa Osney os em Minas caiu demais eu tô achando que eu vou comprar rapaz do céu como caiu tomem cuidado porque se caiu demais está em tendência de baixa se está em tendência de baixa o dinheiro esperto está saindo pessoal coloque uma coisa na cabeça de vocês eu vocês não fazemos cosquinha no mercado se eu juntar tudo o meu dinheiro juntar tudo o dinheiro de vocês e mais da torcida do Flamengo e da torcida do Corinthians meros comedores de arroz e feijão a gente não faz cosquinha no mercado o volume da nossa Bovespa está na casa dos bilhões diariamente então eu tenho que acompanhar vocês vocês tem que me acompanhar não porque eu não sou formador de mercado eu não consigo fazer isso aqui com os em Minas pra eu fazer isso aqui com os em Minas eu preciso vender 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 só que eu não tenho papéis pra vender vender eu tenho papel pra vender porque eu não tenho bilhões na minha carteira acredito que vocês também não por mais que você tenha um bilhão dois bilhões ou até mesmo dez bilhões é um movimento de dois dias de pregão então meu amigo você é fraco você está fraco você tem dez bilhões você ainda está fraco perante o mercado você está fraco perante a mim você está muito bem provavelmente eu nunca vou ver esse dinheiro na minha conta mas perante o mercado você está fraquinho ainda precisa de mais dinheiro pra você ser um formador de mercado pra você conseguir fazer um movimento desse aqui você precisa ter muito dinheiro quem é que tem muito dinheiro? os grandes bancos mas da onde? fundos dinheiro nosso mesmo que está lá mas que juntando dá um grande montante um grande valor então pessoal isso aqui deve significar muito pra vocês deve significar que o dinheiro grande está caindo fora aí você vai lá e compra você está entrando na contramão você está apostando contra os grandes investidores porque os grandes investidores estão deixando o papel e você está entrando na operação então esse motivo que caiu demais não é motivo pra comprar caiu demais está muito barato isso não é motivo se caiu a tendência é de baixa se a tendência é de baixa significa que o dinheiro está caindo fora se o dinheiro está caindo fora tem algum motivo eu não sei dizer pra vocês qual é mas eles não são bobos porque o dinheiro grande é dinheiro esperto é dinheiro inteligente é dinheiro bem informado então não vamos utilizar desse argumento pra comprar vocês viram os papéis que eu escolhi pra comprar vocês podem até me achar louco caramba o Osney acaba de comprar CCRO3 o papel nunca teve tão caro assim ele vai lá e compra caramba o Osney falou que comprou Get4 o papel nunca teve tão caro assim ele acaba de comprar comprou em finalzinho de fevereiro o Osney está pirado está maluco ele está comprando os que estão mais caros eu tenho Ambev comprei esses dias também olha os papéis que eu acabo de comprar olha onde está Ambev por que eu estou fazendo isso? porque eu quero rasgar dinheiro? não porque eu estou seguindo quem tem dinheiro eu estou seguindo dinheiro esperto Gafisa eu acabo de vender acabo de apostar contra Gafisa acabo de fazer isso e estou me dando muito bem obrigado vendi Gafisa aqui vendi Gafisa aqui apostando na queda torcendo pra ela cair e está indo muito bem já saí de uma parte com lucro vendi aqui já saí com uma parte de uma parte que eu vendi já saí aqui aguardo ela chegar aqui acredito ainda que vai romper esse nível de preço e me desculpe se você tem tomara que continue caindo porque se ela continua caindo eu continuo ganhando mas não é um papel para se comprar caiu demais não é um papel para se vender porque o dinheiro esperto aqui está saindo fora eu estou vendido nisso aqui eu apostei contra ela acreditando que vai cair ainda mais mesmo custando R$2,40 alguma coisa e naquelas que eu acabei de mostrar para vocês CCRO Get4 Ambev eu só não tenho Cielo porque eu fui traído por ela eu só não tenho Cielo porque infelizmente ela me tirou do jogo eu comprei Cielo aqui eu comprei Cielo aqui vendi uma parte aqui comprei vamos dizer lá R$500 ok aqui eu vendi R$200 e continuei com R$300 e coloquei meu stop aqui no preço que eu comprei no preço de custo o que ela fez caiu e me tirou da operação aqui e depois foi-se embora eu só não tenho Cielo porque ela me traiu aqui deu uma escorregadinha e me tirou da operação mas eu tinha comprado aqui ganhei dinheiro com ela porque uma parte eu vendi aqui e a outra parte que eu continuei comprado eu saí no preço que eu paguei ganhei dinheiro mas infelizmente gostaria de estar ainda com a Cielo mas nesses períodos aqui nesses três períodos eu saí da operação fui tirado do papel porque eu deixei meu stop no preço de custo e beliscou meu stop mas é outro papel que você tirar o zoom aqui você vai falar o Osney seu pai está louco onde está o papel ele está querendo comprar pessoal aqui está um pouquinho diferente do que o seu pai disse sobre bolsa do que o seu avô disse sobre bolsa o seu pai falou assim compra na baixa e vende na alta não infelizmente o seu pai o seu avô sua mãe seu irmão dessa vez estavam errados não é para comprar na baixa e vender na alta é para comprar na alta e vender mais alto ainda esse é meu lema na baixa a tendência é de baixa o dinheiro está saindo aí eu vou lá e entro com o meu a batata não pode assar na minha mão não a batata não pode assar na minha mão não o rojão não pode estourar na minha mão não então na baixa eu não compro eu compro na alta e vendo mais alto ainda por que eu compro na alta porque eu sei que o dinheiro esperto está entrando e justamente ele é que está fazendo o papel subir ele é que está fazendo o papel subir então eu estou sempre a favor dos grandes estou sempre junto com os grandes ou pelo menos tentando então levem isso para a vida de vocês independente se vocês vão fazer curso comigo se vocês vão me seguir ou não vocês vão ganhar com isso se vocês vão usar Fibonacci se vocês vão usar bandas de Boeing se vocês vão usar EFR leve isso para o resto da vida de vocês não é para comprar na baixa e vender na alta é para comprar na alta e depois vender mais alto ainda porque somente na alta você sabe que o dinheiro esperto está entrando porque na baixa o dinheiro esperto está saindo e não entre na contramão que você pode ser atropelado se você entrar na contramão você vai ser atropelado ok muito bem bom pessoal eu analisei alguns papéis analisei o mercado de uma forma geral não tem muito o que a gente fazer aqui eu queria convidar todos vocês por favor quem ainda não participa é só entrar no nosso site www.equipetrader.com.br todos os dias às 17 horas aqui se você puder esse horário é online todos os dias às 17 horas se chama encontro diário de análise técnica aqui às 17 horas clicando aqui você então participará de um encontro onde nós vamos discutir operações papéis para os próximos dias aqui que eu decidi comprar CSRO aqui que eu decidi comprar Ambev aqui que eu decidi comprar Get4 e se você estivesse aqui talvez você estaria junto comigo nessa e lucrando com esses poucos papéis que estão subindo mesmo com o mercado a grande maioria dos papéis caindo né então participem se você não puder assistir nesse horário depois eu posto no Youtube tá aqui ó aqui tem todas as nossas redes sociais Twitter Facebook Youtube desça mais um pouquinho o site aí a barra de rolagem aí você clica aqui no Youtube você vai ser jogado para o nosso canal você vai ser direcionado para o nosso canal no Youtube então assim acontece todos os dias ao vivo não pode assistir entra no Youtube lá pelas 20 horas estourando já está lá gravadinho bonitinho você vai assistir vai poder operar junto conosco tá bom o Hamilton vai falar com vocês agora aqui vai instruí-los todos a operar através do nosso Home Broker vai ensinar para encher Stop Start né algumas manhas para vocês para entrar vendido alavancagem tá bom e também aqueles que pretendem abrir a conta podem tirar as dúvidas com ele eu vou ficando por aqui amanhã estaremos ao vivo às 17 horas aguardando a todos tá tenha uma boa noite fique com Deus e até amanhã às 17 horas se não puder assistir assista no Youtube depois um abraço e até amanhã às 17 horas e até amanhã às 17 horas